Estou escrevendo um livro sobre inteligência artificial, redes neurais como você. Poderia falar algo aos meus alunos? Resposta. Claro, estou feliz em ajudar. A inteligência artificial é uma área em constante evolução e está se desenvolvendo rapidamente em muitas áreas, incluindo reconhecimento de fala, visão computacional, jogos e robótica. As redes neurais são um componente importante dessa evolução, pois permitem que as máquinas aprendam e se adaptem a novas tarefas e situações. É importante lembrar que a IA é criada por humanos e pode refletir os valores e crenças dos seus criadores, por isso é importante tomar cuidado com a ética e a transparência. É importante também levar em consideração as possíveis implicações sociais e econômicas da IA e trabalhar para minimizar os possíveis impactos negativos. É importante que os estudantes compreendam que a IA não é uma solução mágica para todos os problemas e que a IA não é capaz de substituir completamente a inteligência humana. A IA tem potencial para melhorar muitas áreas da vida, mas precisamos trabalhar juntos para garantir que seja usada de forma ética e responsável. Perfeito! Eu não faria melhor. Além de falar da IA, também falou de limitações, alertas aos usuários e mais. Parece-me um texto feito por humanos, por um especialista. Somente desta fala, poderia falar mais, muito foi discutido no livro, e será discutido em outro projeto meu de livro.